Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Dedo de Prosa de hoje, em época de pandemia. Eu estou aqui na minha casa, toda a nossa equipe de produção, cada um na sua casa, trabalhando para levar toda semana um programa animado para você aí na sua casa. Quem nos assiste pela TV Horizonte em todo o Brasil e também por todas as emissoras que retransmitem o Dedo de Prosa, país afora. Época de pandemia, é tempo de você ficar em casa, mas já pensando em programar a sua próxima viagem. E uma dica boa que a gente dá para você é São Lourenço, no Circuito das Águas de Minas Gerais. E é para lá que nós vamos agora, porque tem uma promoção muito especial que o Henrique Fonseca, que é o gerente e administrador do Hotel Metrópole, também do Hotel Londres, em São Lourenço, parceiros do nosso programa Dedo de Prosa, ele tem para você essa promoção especial. É o Henrique que nos informa. Oi, Henrique! Olá, Juarez! Olá, amigos do Dedo de Prosa! Espero que todos estejam bem. Bom, estou aqui no Hotel Metrópole, na cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, para contar para vocês de uma campanha que lançamos já há três semanas e é sucesso de vendas entre os nossos clientes e amigos. Essa campanha consiste na compra antecipada de vouchers de hospedagem de duas, três ou quatro diárias. Mas como que funciona? Você liga para o hotel ou manda um WhatsApp ou por e-mail solicitando os valores com desconto da compra antecipada. Essa compra vai lhe garantir um desconto muito grande e a possibilidade de um parcelamento que cabe no seu bolso. Por que isso? Ainda estamos em quarentena, com algumas restrições, mas já estamos vendo a possibilidade de uma flexibilização no futuro e, a partir do momento que estivermos abertos, todos os nossos clientes que compraram antecipadamente esses vouchers de hospedagem, conseguindo aquele grande desconto e um parcelamento muito benéfico, eles vão poder escolher a data de sua hospedagem até 20 de dezembro de 2020, exceto os feriados. Então você aproveita para programar uma viagem em família, seja uma viagem de casal, uma viagem com o filho, ou quer trazer a avó, a tia, toda a família, que seja. Vocês conseguem programar, pagar parcelado, conseguir o desconto e depois vocês vão escolher a data. Então a ideia é essa, gente. Há três semanas lançamos essa promoção, temos publicações no Facebook, no Instagram do Hotel Metrópole e essa campanha está sendo um sucesso. Já vendemos bastante vouchers e estamos muito felizes com o resultado. E esse recado foi uma oportunidade que o Juarez do Dedo de Prosa deu para a gente para que possamos compartilhar com todos vocês. É realmente imperdível. Juarez, é com você. Obrigado Henrique Fonseca, direto de São Lourenço. É isso aí. Comprou agora, vai pagar mais barato e tem até o final do ano para viajar. Se Deus quiser, é muito rápido, tudo isso vai passar. Mas por enquanto, fique em casa. Vamos continuar assistindo o Dedo de Prosa. Dedo em meus pensamentos, eu olhava o mar A brisa que se misturava ao meu choro doído Trazendo a minha esperança Alô, Goiães! É, paixão, hein? Ô, dona Anicinha, baixa esse rádio aí, baixa o rádio aí para nós, baixa o rádio. Dona Anicinha, empolga e põe o rádio lá em cima. Ô, dona Anicinha. Oi. Eu não estou aguentando ficar aí mais por causa desse cheiro, desse repolho da senhora. Está bom demais. Eu fico até querendo comer tudo de uma vez só. Está até querendo comer tudo de uma vez. Mas eu estou servindo para ele, ele está adorando como salada. Olha que... Nossa senhora, que beleza. E eu fico muito feliz que era cervejinha de contando carinho, contando amor. É, desse jeito. Ouviu? Vai comer, né? Fica aí com o repolho. Sabe o que eu ganhei aqui agora que a dona Jupirinha trouxe para mim? Repolho? Repolho. O que, dona Anicinha? Bananinha frita doce que a dona Jupirinha fez para mim. E a dona Jupirinha, a senhora está cada vez mais, né? Cada vez mais velha, mas sempre trabalhando. Não posso parar. Não para, não? Não, não posso parar e nem devo parar. Ei, beleza. O Alisson estava me contando que aquele dia que vocês vieram aqui, vocês assistiram o programa lá em Goiânia? Lá, assistimos lá na casa da Luana Sete. Foi uma maravilha. Foi uma queixou de bola. A senhora quer comer um repolho com a dona Anicinha ali? Sim ou não? Fazer igual a qualquer programa que o Silvio Santos fazia, vocês lembram? Você quer trocar um repolho por uma batatinha brinda? Não! Lembra disso? Não, lembro. É que não, né? Dona Deusani, obrigado, viu? Olha aqui o que eu ganhei, gente. Que delícia! Batatinha, bananinha frita, doce, mas é uma maravilha. Aí, pronto. Já botei aqui no embornal aqui. Deus te paga. Dá um beijo aqui. Maravilha! Mas é bom ficar daqui, né? Eu estou gostando de ficar daqui, é bom, né? Fica aí, Dani, sim. Enquanto tiver o repolho, eu não volto para ir mais, não. Ô, Alisson, tudo bom com você, querido? Você está bom? Tudo bem, Juarez. Eduque Essência. Conta para nós desse grupo. Já vieram aqui as top 10 lá de Goiânia, né? Que é um grupo de necessidade das 10, né? 10 mulheres, acima dos 70 anos, com uma ação social de valorização ao protagonismo do idoso, que surgiu também para valorizar e não deixar acabar o Eduque Essência. Eduque Essência é um trabalho do município, da cidade de Goiânia, no qual eu sou pedagogo e idealizador, e também tenho o apoio da polícia militar. E o objetivo principal é ser feliz com a idade que tem, valorizando o protagonismo, porque respeito, elas até sabem, respeito não envelhece, o que envelhece são as? Pessoas. Pessoas. Então, a gente encontra durante uma vez por semana, com duração de uma hora e meia, e fazemos atividades de empoderamento, estímulo da cognição, diálogo, oração, porque Deus em primeiro lugar, né? Sempre. Sempre. E o objetivo é esse, não deixe o trem bala da vida deixar os seus sonhos para trás. Porque a vida é um sopro. E quem não tem sonho é porque deixou de viver. Grande, Alisson, aí, ó, sabe tudo. Aliás, você formou com a Gal Rosa aí. Gal, tudo bem com você? Sempre bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada, obrigada. Grande. Nós estudamos juntos na especialização. Gerontologia. Isso. Que legal. Ele foi o único pedagogo da turma. Eu era louca para conhecer um pedagogo que estudasse o envelhecimento saudável. Então, o Alisson apareceu na minha vida. É um dos raros que eu conheço. Olha só, me conta uma coisa aqui. A senhora, dona Deuzani, tudo bom? Tudo bom. A senhora foi, esse tempo atrás, aí, para fora do Brasil? Fui. Realizar um sonho? Não, fui visitar meu filho. É. Aonde a senhora foi? Minhas netinhas, nos Estados Unidos. No Cape. Nós ficamos lá. Aí é uma ilha muito bonita, com várias praias. E aí nós ficamos lá uns dias com duas netinhas, Luísa e Elay. Curtiu a família? Curti a família, bem curtida. Quantos anos a senhora tem? 73 anos. Pô, gente, 73 anos. O dia que eu recebi o vídeo dela, eu falei, nossa, que maravilha, que beleza. Sabe o que ela estava fazendo lá nos Estados Unidos, além de visitar a família? Saltando de paraquedas. Que ideia foi essa, gente? Um sonho antigo. Aí, com essas viagens que eu fiz já a terceira vez que eu vou, foi assim, peguei uma revistinha lá numa loja e vi, falei com a minha nora assim, ô Luísa, ô Lulu, vamos lá fazer essa inscrição? E já fui, fiz a inscrição, marcou o dia, o dia estava o vento muito revolto, o segundo dia estava também, o terceiro dia deu certo. Aí, eu me aprontei e fui. Dei meu salto e realizei meu sonho. Oi, gente, vamos mostrar aí agora, aliás, vamos mostrar daqui a pouquinho, deixa eu saber quem é que está aí ouvindo, assistindo o Dedo de Prosa pelo Brasil afora. No Zap, você pode mandar uma mensagem, 31 DDD de BH, 991-2353-411. Olá, quem está aí? Oi, Juarez, sou a Dona Nissinha. Ilda. Prazer em rever o programa. Estive em São Lourenço, eu e minha irmã. Que bom, Ilda. Nossa, amamos o encontro. Como sempre. Muito bom e cada vez melhor, cada vez mais bem organizado. Graças a Deus. Muito bom. Adorei. Adoro também a Brauno, o Arthur. Que bom. Sempre vou com eles. Beijos, fica com Deus. Ilda, de Belo Horizonte. Um beijo, Ilda. Muito obrigado. Obrigado também em nome do Arthur, grande parceiro. O nosso aqui, no nosso Dedo de Prosa. Viu? Quem mais está aí pra falar conosco? Hoje é domingo, eu estou assistindo aqui o Dedo de Prosa. Eu não sabia desse programa. Muito bom. A Bibi. Impressionante. Rapaz, mas que coisa maravilhosa. Eu sou aqui de Belém, do Pará, né? Então, eu deixo um abraço aí pra vocês todos aí, entendeu? Eu não quero mais perder esse programa. Muito bonito, muito lindo ele. E dá um abraço aí no apresentador, na turma toda. Meu nome é Rabib Awad, eu sou de Belém do Pará. Que bom. Que bom. Que Deus aí. Amém. Rabib Awad, nome diferente nele, né? Belém do Pará, nossa TV Nazaré. Abraço, povão da TV Nazaré. Vamos mostrar agora pra você aí o vídeo da dona Deuzani lá nos Estados Unidos, aos 73 anos, saltando de paraquedas. A senhora ficou com medo? Nada. Nada? Preparei fisicamente, espiritualmente e saltei normal. Quando eu desci, eu desci e ainda fiquei, vem, vem chamando pra chegar mais pertinho. Nem tremi, nem aquele zumbido do ouvido que dá dentro de avião, não deu. Na hora que saiu do avião, o que a senhora sentiu? Ah, realizado. Feliz. Põe aí pra gente ver aí a dona Deuzani, vamos ver aí. Tudo bem? Nas alturas. Aê, dona Deuzani! Parabéns a vocês e esse povo bacana lá de Goiães. É isso aí. Tem que realizar os sonhos da vida assim, gente. Tem que parar com essa coisa de que, ah, já tô velho. Não pode não. Mãe, você não pode fazer isso. Pai, não dá pra fazer isso não. Dá pra fazer sim. Não pode ficar parado, estacionado. Que exemplo da dona Deuzani aí, ó. Com coragem, com força, com determinação. É isso que é bonito. Você tem que pensar positivo, porque aí todo o universo vai trazer as coisas boas pra você. São vários estudiosos, né, que falam isso. Tem que ter fé, tem que acreditar primeiramente em você, né? Pra que você, com a força de Deus, realize tudo aquilo que você quer. Que coisa boa, né? A gente tem orgulho de ver uma pessoa dessa perto da gente. Muito bom, Alisson. E você, diga assim, empolvoroso, com tanta história boa desse povo, né? Eu fico muito feliz, porque Deus é maravilhoso de oportunizar a gente vivenciar esses sonhos. E, a partir do momento que a gente vai vivendo, vai tendo esperança... Então, eu tô aqui de frente com uma história que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é da Belisario. Ela quebrou as vértebras e a coluna L1, L2, estava debilitada, iniciou no Eduquecense em 2017. Nós, com o desenvolvimento das atividades, precisávamos de recursos das cadeiras. Tivemos a ideia de fazer o projeto que era da Rainha, pra angariar recursos, e pedindo dinheiro, né, de um real, qualquer contribuição. Ela ficou em primeiro lugar e nós conseguimos comprar mais de 40 cadeiras para o projeto acontecer. O importante é que as pessoas foram... O primeiro lugar foi beneficiado com dormir em um hotel e ganhar um curso de letramento virtual. Ela tinha um celular pequeno, não tinha conhecimento tecnológico, aprendeu, trocou de celular, e o principal, que tem uma história muito bacana, ela entrou nas redes sociais, arrumou um namorado aqui de pertinho, ó, casou e já está aqui. Olha que legal. Ô, Belisario, será que ela é parenta minha? Vem cá, Belisario. Belisario. Quem sabe você é parenta minha. Menina do céu. Eu vim aqui de Belisario. Como é que uma hérnia de disco faz tanta coisa assim, uai? Eu tenho hérnia de disco, hérnia de CD, hérnia de pendrive, hérnia de tudo que eu sei imaginar. E eu tenho a vértebra L1, L5 e L2. Uai, que beleza, uai. Sinal que vai ter muita coisa boa ainda. Também, graças a Deus. E o namorado está vivendo feliz? Sim. É bonitão ele? É. Não trouxe, não? Você me deixou aqui e foi arrumar uns negócios para ir. Ah, Belisario. Belisario. Está na hora do intervalo já, gente? Dá nem para a gente prosear direito, uai. Que coisa. Daqui a pouco volta o dedo de prosa em todo o Brasil. A turma de Goiânia, Minas Gerais, aqui hoje conosco. E vou experimentar, ó, as bananinhas da dona Rupirinha. Gente, volta já, já. O nosso amor foi tão bonito. O que não...